A partir do dia 1º de janeiro de 2025, Sandro Mabel, de 65 anos, assume a Prefeitura de Goiânia como mandatário de número 32 a administrar a capital de Goiás. Na mudança para o passo municipal, o empresário traz na mala um mandato como deputado estadual, quatro como federal e uma vida dedicada ao mundo dos negócios. E na bagagem da nova gestão vem também a expectativa em relação aos próximos quatro anos. Afinal, qual deve ser a prioridade e os maiores desafios do próximo prefeito? Nós viemos às ruas ouvir quem de fato entende desse assunto, os eleitores. Para os goianienses, qual é a principal prioridade? Eu acho que tem que ser a educação, a cultura, que eu acho que aqui em Goiânia é uma cidade boa para se viver, mas tem pouca cultura, a cultura e a educação. Prioridade o trânsito, para mim, trânsito e também a respeito de moradia, tem muita gente morando na rua, e eu prometo isso também, porque tem de mendigo ali naquela 44, não é brincadeira não. Saúde em primeiro lugar, e educação, e trânsito também, muito. Goiânia está precisando demais da conta. Acredito que a área da saúde, a área da educação tem que ser pego como prioridade aí nesse momento, e esperamos que seja o que realmente os que votaram, os que elegeram ele, espera. Para quem nasceu em Goiânia, como o professor Vinícius, os espaços públicos da cidade que ele mesmo frequentou há tempos atrás, precisam de mais cuidado, sobretudo na região do centro. Acho que tem muitos espaços onde a gente precisa ter uma melhoria na iluminação, a cidade à noite fica muito, muito, muito ruim de transitar, os espaços são todos muito escuros, e acho que um desejo de grande parte da população é uma maior atenção, atenção para o centro da cidade, que está largado às traças, e eu como uma pessoa que passou grande parte da juventude no centro, gostaria de ver aquele espaço vivo de novo, com bastante gente, com movimento, então acho que esse seria, assim, para mim a prioridade nesse momento para essa gestão. Sandro Mabel foi eleito pelo União Brasil, partido presidido pelo governador Ronaldo Caiado em Goiás. Ele foi eleito no segundo turno realizado neste domingo, com 353.518 votos, o que representa 55,53% dos votos válidos. O adversário Fred Rodrigues, do PL, obteve 283.054 votos, ou seja, 44,47% dos votos válidos. 677.881 eleitores e eleitoras compareceram às urnas. O total de votos em branco foi de 14.229, ou seja, 2,10%. E os votos nulos contabilizaram 27.080, quase 4% dos votos registrados. E o índice de abstenção foi de 34%. Mais de 350 mil eleitores decidiram não votar. O Sullivan não está entre esses. Mesmo tendo se mudado para Goiânia há cerca de seis anos, o empresário fez sua parte como morador e sabe o que, na opinião dele, precisa mudar. Eu entendo que a cidade está um pouco largada, né? Então você passa várias praças largadas, próximo da minha casa mesmo tem uma praça que o mato já passou da hora faz tempo e nada foi feito até agora. Então a cidade é muito bonita, muito acolhedora, só que precisa de um cuidado. Precisa de uma gestão literalmente inteligente que faça essa cidade crescer e prosperar cada vez mais. É isso que eu espero. Ou seja, a infraestrutura, a questão do trabalho mesmo precisa melhorar? Com certeza, porque é uma cidade que, por exemplo, eu sou de fora, tem seis anos que eu vim morar aqui e adotei aqui como a minha cidade. Só que eu vejo que a cidade está largada em vários aspectos, né? Então, alguns parques, por exemplo, o Parque Cascavel, ele falta uma iluminação. A gente não vai lá à noite e tem que sair de casa e deslocar para o Vaca Brava se quiser fazer um exercício à noite porque lá a gente não sente uma segurança. Então, esses pontos seriam interessantes serem melhorados aqui na cidade.